Você também tem curiosidade de saber como seriam seus filhos? Até eu entrei nessa trend! Descobri um app que usa inteligência artificial pra fazer essa brincadeira. Dá uma olhada no resultado! O Remini usa inteligência artificial tanto pra criar quanto aprimorar imagens. Bastam alguns cliques pra garantir aquela foto zero defeitos! São muitas finalidades do app pra explorar. Tem filtro da Barbie e muitos outros pra você se divertir. Sem contar que é possível recuperar imagens antigas ou ainda dar aquela tratada em fotos borradas ou pixeladas. Oi, eu sou a Letícia Coutinho, eu sou influenciadora e a minha rotina no dia a dia é criar conteúdos para as pessoas que me seguem sempre acompanhando as trends das redes sociais. Através das trends de criação de avatares, de gravidez e de como seriam os filhos que eu conheci o aplicativo Remini. O Remini é um aplicativo de edição de fotos através de inteligência artificial. Com apenas um toque, é possível aprimorar as cores, o fundo, fazer embelezamento facial, adicionar filtro e até restaurar fotos antigas, tudo de maneira rápida e simples. Além disso, você pode criar várias fotos em diversos lugares e estilos diferentes utilizando o IA. E o que mudou pra você depois de começar a usar o Remini? Antes, eu precisava usar vários aplicativos de edição muito mais complexos pra chegar no resultado que o Remini consegue entregar com apenas alguns toques na tela. Com toda essa praticidade, sobra muito mais tempo pra fazer outras atividades no dia a dia. Não é incrível? Agora que você conhece o Remini, já dá pra garantir aquelas fotos maravilhosas e com uma super qualidade. E não esquece, lá no meu canal no YouTube, tem muitas outras dicas de apps como este e também de tecnologia. Não vai perder, hein? E aí